Qual a sua opinião sobre as câmeras de colete que foram implementadas recentemente? Ajuda ou atrapalha o serviço do policial? Quando o policial é bom, atrapalha. Quando é ruim, é bom. Porque, lembra que eu falei agora há pouco, mais uma vez eu tinha comentado antes de dar minha posição. Eu ia na comunidade, eu falava com aquelas pessoas, fazia amizade, e se tinha alguma coisa errada, às vezes era até cárcere, aqueles buracos que a gente fala que sequestra os playboy, leva lá para fazer o saque de pique, saque de cartão. E essas pessoas que falavam para a gente, não tem como a gente saber dentro de uma comunidade qual o barraco que é o cativeiro lá, que é o buraco. Essas pessoas falavam para a gente, você andava dentro da comunidade lá, o pessoal falava, olha, naquele barraco ali, está estranho, a gente ia lá averiguar. Como que você vai pegar essas informações com a câmera? Você viu, saiu na televisão, aí é uma reportagem que falaram que os policiais executaram um cara que tinha levantado a mão, um cara não, um bandido que tinha roubado um monte de gente, estava fazendo arrastão, roubando a noite inteira, aí na reportagem fala que ele levanta a mão e o policial atirou nele. Então, esses policiais tiraram puta de um bando de circulação, só que vão para a cadeia no lugar deles. E a câmera, para a gente que trabalha certinho, atrapalha, porque quem passa informação para a gente é a população. E essa população não vai chegar mais perto de nós, porque nós estamos com a câmera. E essas imagens, elas não... Saíram fantásticas, mas elas não são protegidas. Ela está em segredo de justiça e saíram fantásticas. Então, alguém vendeu essas imagens, já pensou assim, vende uma pessoa, fala para nós, que mora na comunidade, e fala que tem um barraco lá, um traficante lá. Quem vai dar segurança para essa pessoa? Eu, particularmente, se eu estou na polícia, eu não entro mais em comunidade, eu não vou nem pensar, eu vou fazer meu patrulhamento aqui, se alguém der com a mãozinha, eu paro, mostro a câmera, pois não? Ó, fui roubado. Qual que é a placa do seu carro? Vou anotar aqui e vou procurar o carro dela. E quando eu ver aquelas pessoas assim, com o zoinho assim, eu não vou poder abordar, porque... Por que eu abordei ela? O meu tirocínio não faz parte da lei, entendeu? Eu não vou falar que ela estava atitude suspeita, se a câmera estava filmando, a câmera não vai sentir o olhar que eu senti, então, eu também não vou mais fazer essa abordagem. Para nós que trabalha dentro da lei, da legalidade, faz muito mal. Para os maus, o policial, legal. Quero ver ele fazer coisa errada, fazer acerto com o vagabundo, pegar o maconheiro, porque agora pega um baseadinho na rua, é permitido? Não é. Vai ter que levar para a delegacia. Se ele não levar, o policial vai preso por prevaricação. E aí você leva para o delegado, o delegado, ele estava com um baseado. Eu falo, o policial, tanta coisa, você vai trazer um baseado. Ah, doutor, é que filmou aqui, e eu não quero cometer uma prevaricação. Se o senhor quiser liberar ele aqui, está filmando, o senhor pode liberar. Ah, não, vamos prender ele, então, mas depois nós liberamos. Aí faz todo aquele trabalho, prende o baseadinho, e se libera o cara. Isso aí vai... Ah, senhor. Eu acho que para a segurança pública no geral, está aí a explicação, né? O roubo, o latrocínio, o crime mais grave está aumentando muito, né? Muito rápido e está aumentando muito.